Os criadores e criadoras de abelhas sabem a importância dessa atividade para a sociedade e para o meio ambiente. Nós, da Embrapa e da Equilibrium Web, sabemos também que os recursos digitais podem melhorar a atividade e a produção. E assim, apresentamos a plataforma Infobie. A plataforma Infobie é bem fácil de entender. Na página principal, você tem acesso às informações, serviços e tecnologias disponíveis no site. Nos serviços, você encontra cursos para iniciar ou melhorar a sua criação, o calendário apícola e um passo a passo da legislação para facilitar a vida do criador e da criadora de abelhas. As publicações técnicas estão sempre atualizadas para trazer mais conhecimento ao dia a dia da produção. É só clicar e baixar os arquivos. Vídeos informativos, tutoriais e aulas com especialistas da área estão na aba Multimídia. E na seleção de notícias, você encontra as novidades sobre apicultura e melioponicultura, eventos e experiências de criadores e criadoras de todo o Brasil. A plataforma traz também dados atualizados e oficiais sobre a produção e exportação de mel no Brasil. No mapa, os gráficos se ajustam de acordo com a informação que você quer ver em detalhe. Nós deixamos uma aba para você entrar em contato conosco, dizer a sua opinião sobre a plataforma e também sugerir novos temas e serviços que são necessários para a sua atividade. Estamos aqui para te ajudar, afinal, essa plataforma ama as abelhas e os serviços que elas oferecem para o bem-estar humano e para a natureza. Tchau! 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 Tchau!